Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos vivendo um bom momento, né? Se a gente for parar pra pensar os momentos que a gente já viveu em 2020, atualmente o Atlético tá bem. Assim, não é o melhor time de futebol brasileiro, mas ele é a quarta melhor campanha do retorno, jogando um futebol coerente. Sei que não é um futebol favorito de vários torcedores, mas é um futebol coerente. Existe uma linha de raciocínio no jogo do Atlético. Existe uma estrutura no jogo do Atlético. A gente sabe como o Atlético joga melhor, a gente sabe como o Atlético joga pior, que contexto é favorecido, que contexto é desfavorecido. E a gente sabe quem são os destaques do Atlético. Porque se a gente for parar pra pensar, se tivesse uma artezinha pro jogo Atlético e Ceará, vamos lá. Quem estaria ali na arte? Nicão, Thiago Heleno, Kaiser. Mas quem? Santos. Acho que é isso. Acho que esses são esses quatro protagonistas do Atlético hoje. Nicão, Thiago Heleno, Santos e Kaiser. Talvez o Carlos Eduardo, por desempenho, pode ser um cara. Mas eu não tô aqui pra falar desses nomes, não, cara. Nem tô pra falar de Vina, nem tô pra falar de Kleber, nem tô pra falar de Léo Churro. Porque hoje o papo aqui não é dos protagonistas, não. Longe disso. No momento a gente vai destacar os coadjuvantes, porque tem uma importância ímpar na fase que o Atlético vive. E eu resolvi ignorar números. Porque o torcedor do Atlético, quando a gente vai elogiar um Canezinho, ou vai elogiar um Pedro Henrique, ou vai elogiar um Abner, ou vai elogiar um Kelvin, ou vai elogiar um próprio Richard, ou vai elogiar o próprio Carlos Eduardo, que eu vou até ali como possível destaque. Eles falam, ah, mas você só se apega a números. Eu vejo o jogo e sei que o Richard não sabe dominar uma bola. Então quero cortar esse argumento dos cornetos, porque eu quero ter um papo sério e eu acho um papo muito importante. Muito importante de verdade. Porque se a gente for entrar em consideração, são jogadores assim, cada um com sua história é diferente. Por exemplo, o Cittadinho é um jogador que veio para o Santos, nunca foi destaque no Santos, final de contrato lá, chegou, foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, quando assumiu a vaga do último meio-campo. Mas era uma situação, irmão. Aquela situação ali foi Deus e botou para o Cittadinho. Um companheiro ali de Bruno Guimarães no meio-campo. O pessoal imaginava que o Cittadinho ia meter 18 gols na temporada e 25 assistências, não é isso? Cittadinho Nermador é, como muitos imaginam, o contexto lhe favoreceu. Sabe, outro nome que eu acho que não existe uma expectativa demais e não conseguem equilibrar o racional, sabe? O Kelvin. Kelvin é a mesma coisa. Final de Copa do Brasil, reta final muito boa do ano passado e tudo mais, mas são jovens. E o jovem vai oscilar dentro e fora de campo, sabe? Então precisa ter um cuidado muito grande para você lidar com o jogador assim. Ele não vai ser o melhor lateral direito do Brasil, mas também não vai ser o pior. Vem se tornando um jogador cada vez mais competitivo. Isso é muito importante. Um Christian. O Christian começou a temporada como xodó da torcida. O Christian começou a temporada como um cara assim. Vai ser a revelação do ano do Atlético. E até foi. Se a gente for parar para pensar, quem jogou o Paranaense e quem jogou o melhor que o Christian? Ninguém. Só que o Christian vai, eu sei lá, da mesma maneira que o Richard vai fazer partidas boas e partidas ruins. E eu fui um dos grandes críticos do Richard. Mas o contexto atual do jogo do Atlético favorece o Richard e ele vai entregando. É óbvio que a saída de bola dele não vai ser boa. É óbvio que os lançamentos dele não vão ser os melhores do mundo. É óbvio que ele não vai ser um cara de idade dinâmica para o meu campo. Mas só o fato dele recuperar a bola e proteger bem a área já é um fator ali para ele ser titular. É óbvio que o Carlos Eduardo não é um super cara talentoso que joga bem por dentro e consegue gerar o jogo a partir da capacidade de drible e de um contra um. Não é isso. Mas é um cara que sabe aproveitar bem o corredor e chegar lá no fundo e cruzar para o atacante. Acho que a torcida do Atlético não consegue enxergar qualidades em meio aos defeitos. Às vezes os defeitos são superiores mesmo. Mas é uma qualidade tão específica que potencializa tanto um companheiro... Por exemplo, o Carlos Eduardo potencializa tanto o Kaiser que vale a pena o cara estar ali, irmão. E não é por isso que ele é uma bosta. Não é porque você não entendeu a função do cara que o cara é ruim. Sabe, eu falo isso do fundo do meu coração porque eu tenho certeza que se a gente não tivesse um Pedro Henrique jogando bem, talvez a fase da defesa não seria tão boa. E talvez se o Thiago Eliano e o Santos não estivessem se destacando tanto. Mesma coisa do Abner. A gente viu esse final de semana o Sofas Corre. Prometiram citar o Scout, mas eu vou citar só o Rank. É o melhor em desarme, é o melhor em chance criada, ou o segundo melhor em assistência, é o melhor em passos trocados no campo de ataque. São coisas assim que você pode não destacar, mas é importante para o jogo gerar. O jogo não é feito só de gol, assistência e brilho bonito, sabe? O jogo é feito dos carregadores de piano também. Ali das formiguinhas que vão fazer a ideia do treinador poder ser uma ideia real. Porque se a gente for levar em consideração, se não fosse a capacidade do Canezinho de fechar espaço e ir para o meio quando o time tem a bola, o Abner não poderia explorar o corredor? Se a gente pensar direitinho, se não fosse a capacidade do Abner explorar o corredor, a gente estaria botando um ponto ali e o Atlético está com vários pontos em uma fase, sabe? E o elenco, qualquer elenco de destaque, qualquer elenco de destaque, é o elenco de 2019 do Atlético. Eu acho que é o elenco que o torcedor mais valoriza, mais exalta, mais dá moral. Tinha Marco Rubens, tinha Rony, tinha Bruno Guimarães, sabe? Tinha os jogadores que super se destacavam. Mas você tinha o Nicão ali como coadjuvante, jogando muito. Como eu falei, você tinha o Cittadini ali sendo um cara muito importante. Óbvio que o Cittadini aparecia menos que o Bruno Guimarães. Óbvio que o Nicão aparecia menos que o Rony, sabe? Óbvio que o Marcio Azevido aparecia menos que, sei lá quem, que o Lodge. Mas isso não significa que o cara é ruim, se o cara é discreto, irmão. Pensa comigo, se o cara é discreto, é porque ele não fez nenhuma carregada muito grande no jogo. E se você tivesse oito caras discretos na sua partida, fazendo bem a função deles, e três inspirados, você vai ganhando a grande maioria do futebol que você disputar. A grande maioria dos jogos que você disputar. Porque eu acho que o Santos vai muito por aí, cara. Campanha que a gente super exalta do Santos. Na maioria ali fazendo o básico. E o jogo é marinho e o Soteu do Caio Jorge, que se destacam enquanto os coadjuvantes estão ali correndo, se matando. Outro jogo é o John, que se destaca e o Soteu como joga na área. Mas só o Soteu se matando. Então o Atlético vem criando algo que é muito forte e significativo, que é uma identidade de equipe. Mas hoje a gente consegue escalar o Atlético, hoje a gente sabe como o Atlético joga. Hoje os caras já se entendem em campo, já tem uma sincronia de movimentos muito maior, já tem um entrosamento muito maior. Sabe? E não adianta a gente pensar em futebol coletivo, não adianta a gente pensar em equipe, não adianta a gente pensar em grupo. Se a gente não der valor para os caras que correm, que se dedicam mais. Não sei nem se se dedicam mais, mas tem um trabalho muito mais de expiração do que de inspiração, sabe? Porque o cara fala, é ruim taticamente, mas é ruim tecnicamente, mas é bom taticamente. Irmão, quanto jogador bom com a bola no pé, não tem noção tática nenhuma. O Jajá. Acho que o Jajá é um lindo caso para falar sobre isso. Crack, joga bola, destaque do sub-20 e tudo mais. Noção de jogo nenhuma. Se o Jajá tivesse metade da noção de jogo do Canezinho, óbvio que o Canezinho é um jogador muito mais experiente e tudo mais, o Jajá seria um fenômeno. Fenômeno. Existem outros vários casos, sabe? Então vamos entender o cara que sabe fechar espaço, vamos entender o cara que sabe aproveitar o corredor, vamos entender o cara que protege bem a área, vamos entender o cara que suporta bem um chutão, sabe? Que consegue receber a bola e esperar o time todo ir para o ataque. Porque são esses fatores que vão ganhar uma partida. Não é um cara que finaliza bem. Porque até chegar na finalização precisa de um processo, né? A gente fala muito aqui de processo, mas enfim. Queria destacar, então vou refazer minha lista dos grandes coadjuvantes do Atlético. Diz que Kelvin e Jonathan. O Jonathan vem se doando, atuando ali no meio campo. Kelvin é um jogador que vem ganhando uma competitividade gigantesca. Pedro Henrique faz uma excelente dupla com o Thiago Helena. Acho que é um jogador que em alguns momentos jogou até mais com o Thiago Helena. Então vale destacar também. O Abner, vocês sabem, começou apaixonado no futebol desse moleque. Joga muito, 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 muito. Sabe? A dupla de volante. O Christian vai ser um jogador adoraço. Tem ainda o Eric para botar nessa lista, sabe? O Richard é um cara que faz sua função cada vez melhor, inegavelmente. Você tem o Carlos Eduardo se matando por um lado, o Carlesinho se matando pelo outro. Se não fosse esses caras atléticos, você ainda estaria em uma fase, cara. Então, fica meu agradecimento e minha motivação. Valorizem os coadjuvantes. Porque os protagonistas todos conseguem enxergar. Mostra que tu é diferente, mostra que tu entende de futebol. Valorizem os coadjuvantes, beleza? Tamo juntando aí, rapaziada.